O programa pré-aposentadoria Amigos para Sempre, ele existia como uma homenagem ao servidor no passado, que chamava só Amigos para Sempre, e após um decreto ele virou um programa pré-aposentadoria. Ele começou no ano passado, e esse é o primeiro ano que eu sou psicóloga responsável, e nós tivemos 51 servidores que se inscreveram de forma espontânea. Há um índice muito grande de depressão, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico após algum tempo da aposentadoria, por a pessoa se dedicar 25, 30, 35 anos ao mesmo local, e de repente ela não tem mais nenhum vínculo com esse local. Então, nós passamos até essa preocupação, a gente faz um levantamento de tudo que Santos tem para aposentado, e eu entrego a eles uma lista de tudo que eles podem fazer. Nós temos muitas coisas em Santos que o aposentado pode fazer, então é uma lista bem longa. E aí a gente veio aqui fazer o passeio guiado no Paço, para que todos pudessem conhecer o Paço Municipal antes de se aposentar. Apesar de eu não ter vontade de me aposentar já, eu acho que eu ainda posso contribuir um pouco mais, mas foi um grupo super acolhedor, porque você fica, pelo menos assim, eu escuto falar, tu fica doente, ninguém vai lembrar de ti, você vai se aposentar, ninguém vai saber o que tu foi, o que você fez de importante. Mas assim, não sei, foi muito acolhedor, e eles mostram que você não está só ali, porque você já não é mais o que você era. E outra, eles explicam também a questão lá na tua casa, porque muda o teu ambiente familiar, porque você sai de manhã e volta à noite. E você lá dentro de casa o dia todo, com as pessoas que estão ali da tua família. Então eles trabalham isso, a questão desse ambiente também, o que muda? Muda para você, de você não estar produzindo mais, né? E muda dentro de casa também, porque aí você fica mais exigente, né? Então eu acho que valeu muito esse grupo, adorei.